Ontem teve rodada da Série B do Brasileirão, a portuguesa ficou no 0x0 com o Sampaio Corrêa e permanece na zona de rebaixamento para a Série C. Já a Ponte Preta mantém a liderança da competição. Depois de um primeiro tempo acirrado, o Ceará se impôs no Serra Dourada contra o Vila Nova e ampliou um impiedoso 5x1. Bill e o Helder Santos fizeram 2x0. O Vila descontou com o Leonardo, mas Magno Alves com dois outros gols e Lulinha fecharam a goleada. A Ponte Preta recebeu o Paraná no estádio Moisés Lucarelli. Os paranaenses chegaram a abrir 2x0 com o Arthur e Jean. Mas a Macaca reagiu e garantiu a permanência na liderança da Série B. Alexandre foi o destaque e marcou os dois gols do empate. E só para a gente fechar a respeito das outras divisões do Campeonato, São Caetano ontem caiu para a Série D do Campeonato Brasileiro. São Caetano que já foi vice-campeão da Libertadores em 2002.